Olá meninas, vim aqui para mostrar para vocês a minha bolsa mochila. Então, a minha bolsa mochila é uma bolsa que é bem legal, ela pode ser usada tanto como bolsa de lado, de lateral, como ela pode ser usada como uma bolsa de mão, tranquilamente, para estar carregando no dia a dia. Olha que prática, principalmente para quem é professor. E ainda tem essa opção que você pode estar carregando como mochila nas costas. Então, é uma bolsa bem legal, muito útil, muito funcional. Aqui eu coloquei uns bolsos bem altos, para caber bastante coisa. Aqui na frente ele tem esse bolso também, bem legal, bem funcional também. E ainda dentro dela, ela tem essa opção aqui, de um espaço interno enorme. E ainda conta com os bolsos laterais, que é aqueles bolsos que a gente bota garrafa, d'água, aqui tem outro, ó. E ainda tem aquele bolso nosso de zíper dentro, que é bem funcional também. Então, é uma bolsa mochila perfeita para quem tem o dia a dia corrido aí, que sai do trabalho e vai para uma faculdade, ou sai da faculdade e vai para uma academia, ou do trabalho para uma academia. Então, é uma peça bem versátil para estar carregando muitas coisas nela. Temos o projeto dela pago. Quem tiver interesses, entra em contato conosco pela nossa página do Ateliê no Facebook. É Ateliê Aromes de Ano. O projeto contém moldes em PDF, que é enviado por e-mail após a confirmação de pagamento, e a aula em vídeo. Então, essa é mais uma das nossas peças do Ateliê aí, que temos aulas. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, que toda semana tem novidades. E ativa o sininho aqui do lado, para você saber as novidades que vêm entrando aí, que você recebe as notificações pelo e-mail. Então, muito obrigada e beijinho e até a próxima. Tchau, tchau!